No outono, no verão, onde não há ninguém, sinto meu salvador por perto. Buscando direção, sua voz conheço bem, com ele escolho o rumo certo. Quando o medo à tona aparecer, coragem, sempre avante eu irei. E eu cumprirei, eis meu coração, a cada passo que eu dou, vejo sua mão. Ele vai me conduzir e me orientar, sempre um caminho, ele vai preparar, ele vai preparar. Se um dia eu me perder, não vou desanimar, nem tudo tem uma só resposta. Quando o mal vier me enfraquecer, coragem, sempre avante eu irei. E eu cumprirei, eis meu coração, a cada passo que eu dou, vejo sua mão. Ele vai me conduzir e me orientar, sempre um caminho, ele vai preparar, ele vai preparar. Eu chego até o deserto, os mares atravesso, com ele ao meu lado, por que duvidar? E eu cumprirei, eis meu coração, a cada passo que eu dou, vejo sua mão. Ele vai me conduzir e me orientar, sempre um caminho, ele vai preparar, ele vai preparar. No outono, no verão, onde não há ninguém, sinto meu salvador por perto. E aí 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 Bom dia, Mirim. Boa noite, Brasil. Nós hoje estamos em mais um dia de estudo do livro de Apocalipse. Eu coloquei a máscara inicialmente para mandar a mensagem que a máscara ainda é necessária para contermos o vírus por onde andarmos. Está bom? Então, assim, como nós prometemos a vocês, eu e meu amigo Jorge, logo, logo ele vai entrar, iríamos estudar hoje o livro de Apocalipse. Nas sextas-feiras passadas, nós estudamos em Apocalipse que João, o amado, ele estava preso na ilha de Pátimos por ser um apóstolo de Cristo, por isso ele estava preso, e ele, por estar preso na ilha de Pátimos, ele teve o privilégio de visualizar o Cristo com todo esplendor e toda a glória. e ele começou a ter o privilégio de ver os selos. E quem iria ser responsável para abrir os selos? Que nós estudamos em dias passados, sexta-feira passada, quem era o responsável para abrir os selos? Que foi Cristo. Cristo é que foi responsável para abrir os selos para que João tivesse o privilégio de ver e escrever o livro. Hoje nós iremos estudar os capítulos 7 e 8, como publicamos nas redes sociais. Daqui a pouco, nosso amigo Jorge vai entrar junto conosco e ele vai interagir junto conosco também. Então, vamos lá. Então, no capítulo 7 de Apocalipse, quem estiver com suas escrituras próximas, seria interessante que entrasse, acompanhasse, para que você pudesse ter o entendimento do que está dizendo no livro de Apocalipse, capítulo 7 e capítulo 8. Não tem muito mistério, não. Só a gente ler, ponderar, que nós vamos entender qual é a mensagem que João, o amado, gostaria de nos transmitir. Então, vamos lá. Capítulo 7, diz assim, os cento e quarenta e quatro mil selados de Israel. O que será que significa isso, pessoal? Os selados de Israel. Então, os selados de Israel são alguns servos de Deus que eles irão receber esse selo por se conseguirem estar purificados aqui nesta terra e eles receberão esse selo específico. Diz assim o versículo 1. Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Então, nós conseguimos ver aqui que existiam esses quatro anjos que eles estavam designados por Deus para não deixar as coisas acontecerem antes do tempo, propriamente dito. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Como diz nas escrituras, na segunda vinda do Senhor, essas coisas todas que nós vamos ler aqui hoje, elas irão, de fato, acontecer. Ok? Diz assim, versículo 3, Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos à fronte os servos do nosso Deus. Então, vocês percebem que ele começa a falar novamente a respeito desses servos de Deus que serão selados. Então, quem serão essas pessoas? São as pessoas que irão conseguir a purificação aqui na terra, irão alcançar um dado de santidade que eles irão serem selados pelo Senhor. Eu gostaria, antes de continuar, agradecer a participação de alguns amigos que estão aqui conosco. E tem uma pessoa em especial, que ele chama-se Blendo Silva. Blendo Silva é um rapaz que é de outra cidade, e ele entrou em contato com o nosso canal para que nós tentássemos conseguir achar a família da mãe dele. Eles já mudaram daqui de Parnamirim, Rio Grande do Norte, já há algum tempo. E eu vou passar as informações no transcorrer do programa para que vocês possam ter acesso às informações. E, se alguém, porventura, conhecer, nós vamos fazer esse canal para que a mãe dele possa ter contato com os familiares novamente, porque ela perdeu o contato totalmente há anos e não conseguiu interagir com os familiares dela. Gostaríamos também de dar boas-vindas à nossa assídua, que todas as sextas-feiras está conosco também, a todos os outros. Irmã Arlinda, certo? Que todas as sextas-feiras está junto conosco. Irmã Lourdes Silva, irmã Lúcia Freitas e todos os outros que estão aqui conosco. Está bom? Então, vamos continuar. Nós aprendemos que essas pessoas que vão ser seladas são exatamente as pessoas que terão o privilégio de alcançar um grau de santidade, X e essas pessoas terão o selo do Senhor. Então, eu vi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos de Israel. Então, você veja agora que ele já diz outro detalhe, que essas pessoas terão pessoas de todas as tribos de Israel. Gêmeos, o que é todas as tribos de Israel? Então, as tribos de Israel, especificamente, são 12 tribos. Essas tribos estão espalhadas por todo o mundo. E vai acontecer dessas tribos serem coligadas novamente através do evangelho. E já está sendo feito esse trabalho de coligação pelo mundo afora. Então, existirão pessoas de todas essas tribos que receberão esse selo específico. Então, vamos lá. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rubem, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Assé, 12 mil e por aí vai. Certo? Então, cada tribo terá 12 mil pessoas que elas receberão a incumbência também de fazer a coligação de Israel. Logo, logo, nosso irmão Jorge Lira estará aqui conosco, tá, pessoal? Porque ele viaja muito e, às vezes, chega um pouquinho tarde em casa e já entra no nosso estudo. Então, a partir do versículo 9, nós conseguimos ver assim, a visão dos glorificados. É importantíssimo que a gente entenda o que está acontecendo aí. Depois dessas coisas, vi, eis grande multidão que ninguém pode enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palma nas mãos. Então, vocês lembram que, nos capítulos passados, nós conseguimos entender que o símbolo da roupa branca significa a pureza e é que, mais uma vez, é dito que essas pessoas irão vestir roupas brancas nesse momento que aconteceram todas essas coisas. E essas pessoas seladas também irão estar vestidas de branco também. Então, a roupa branca significa a pureza. As pessoas terão... Ele usa muito isso aqui. E essas pessoas clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence à salvação. E que cordeiro é esse? É o próprio Jesus Cristo que ele está falando. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciões e os quatro seres viventes e ante o trono se prostaram sobre o rosto e adoraram a Deus. Então, ele viu um processo... João, ele conseguiu ver um processo de adoração desses anjos e dessas pessoas que receberam o privilégio de receber o selo, que eles adoravam ao Senhor, adoravam a Deus. e dizendo amém, o louvor e a glória e a sabedoria e ações de graça e honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus. Então, para quem tem dúvida que Deus existe, o livro de Apocalipse, ele é bem claro. Nosso amigo Jorge chegou, nossa parte técnica que agora vai colocar ele para estar junto conosco, tá bom? E o que é que acontece? Meu amigo Jair, Jorge chegou, tá bom? Jorge, seja bem-vindo, meu amigo Jorge. Ok, vou aceitar ele aqui, aqui embaixo, em cima do nome dele. Aí, positivo. Obrigado, meu nome. Meu amigo Jorge, boa noite. Boa noite, você hoje está direto de Salt Lake, é isso? Rapaz, não, mas eu gostaria de estar, viu? Rapaz, tá bonito, viu o negócio aí, viu? Tá bom? Ficou legal? Que honra, rapaz, eu estar aqui com você, eu aqui no Brasil, você aí. Tá bom, não tá? Então, pessoal, para quem não conhece, é nosso amigo Jorge, essa figura ilustríssima, uma pessoa que eu tenho muito carinho, vocês sabem disso, já repeti diversas vezes, que aceitou esse desafio de estar aqui junto conosco, estudar, ler e aprender junto com vocês o livro de Apocalipse inteiro. Estamos no 7, no 7, é? É, estamos no versículo, no capítulo 7, Jorge, e eu vou pedir a gentileza sua, que você chegou, aí já vai chegando e ajudando. É a partir do versículo 13, por favor, Jorge, o tempo é seu. 13, isso. E um dos anciões respondeu, dizendo-me, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe, senhor, tu sabes. Ele disse-me, estes são os que vieram de grandes tribulações e levaram as suas vestes e lavaram as suas vestes brancas, as suas vestes e embranqueceram no sangue do cordeiro. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Lê o próximo versículo, 15, para a gente comentar isso. Entendeu o que? Isso. Por isso, estão diante do trono de Deus e serve de dia e de noite no seu tempo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá seu tabernáculo sobre ele. Você poderia comentar em especial esses três versículos, Jorge, para a gente? Se você olhar aqui os que venceram as tribulações, certo? São aqueles guerreiros, tá certo? Aqueles que, por meio da adversidade, testes, problemas, aflições, homens que viveram muitas experiências que levam o desenvolvimento espiritual e progresso eterno da Igreja de Cristo aqui na Terra. É verdade? Aí, se você vinha para cá e vê a palavra lavaram, e nada de que seja imundo pode entrar em seu reino. Portanto, nada entra em seu descanso, a não ser aquele que tenha lavado suas vestes em seu sangue e, por causa da sua fé, do arrependimento e de todos os seus pecados e de sua fidelidade ao Senhor. Então, o que o anjo está dizendo assim, aqui, são pessoas que são guerreiros, enfrentam desafios para chegar até o fim. Está certo? E quando se trata de templo, o templo, por isso que está aí esse tabernáculo lindo e maravilhoso, que é esse templo aí maravilhoso, é o templo de Deus, santidade ao Senhor, ou seja, a casa do Senhor, santidade ao Senhor. Parabéns, você botou esse templo aí, foi bom demais. E assim, Jorge, aqui, se você, quem é que nunca passou por adversidade neste mundo? Se tiver alguém, me diga que eu não conheço até hoje. E aqui diz que essas pessoas que passaram por grandes tribulações, agora eu pergunto a vocês que estão nos ouvindo hoje, vocês acham que foi confortável para João, o amado, estar preso em uma ilha isolado de tudo e de todos? Será que inicialmente ele não passou por muita tribulação até que ele teve o privilégio de ver o Senhor Cristo na frente dele e mais, não só ver o Cristo, revelar todas essas coisas aqui especificamente. E aqui, ele diz aqui, lavar, diz aqui, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. O que é lavar as vestiduras, Jorge? rapaz, primeiro é você, Cristo foi batizado no Rio Jordão, não é verdade? Para dar exemplo a todos nós. Então, nós precisamos deixar o que é de errado para trás e lavar com o sangue do cordeiro. Cristo, ele pagou pelos nossos pecados, pelas nossas imperfeições, para nos salvar. Ele nos ensinou o caminho que conduz a vida eterna. Então, depois de tudo isso, ele espiou pelos nossos pecados. Entendeu? Então, nós só precisamos valorizar o que ele fez por nós e começarmos a nos arrepender fazendo as coisas certas à maneira dele. isso é lavar nossas vestes. Positivo? Positivo. Então, você que está nos assistindo hoje, eu pergunto novamente, será que nunca ninguém passou por um problema, por uma dificuldade? Agora, será? Agora, tem alguns jarcãos que o pessoal dizem por aí afora, dizem assim, eu não concordo com isso, tá? Que é, pau que nasce torto, vai morrer torto. Isso é mentira. Isso é uma mentira da maior, assim, ironia possível, porque não existe isso. Se existisse isso, não existiria o salvador. João não necessitaria, tendo essa visão, presa em uma ilha, velhinho, já de idade, porque pau que nasce torto, morrer torto, perderia todo o sentido do evangelho, não existiria nada disso que nós acreditamos. é outra coisa, é muito errado. Uma outra coisa, James, eu tenho ouvido muitas pessoas dizer assim, rapaz, esse rapaz aprontou muitas coisas, fez tudo, tudo que é errado e agora quer ser santo, se arrepende e quer ser todo bonzinho. Poxa vida, Cristo expiu pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ser lavados dos nossos pecados. e recomeçar uma nova vida. Não é verdade? Positivo. E eu acho que a mensagem que João está mandando para a gente é não dê ouvido a essas coisas. Se você acha que alguém chega e dizia, rapaz, fulano, não tem mais jeito de jeito. Isso é mentira. Isso não é verdade. Deixa entrar no ouvido e sair no outro. E siga a sua vida procurando Deus, porque sempre há tempo de procurar Deus. Porque, Jorge, se as pessoas forem dar ouvido a essas coisas que a gente vai ver lá na frente, o que é que vai acontecer, as pessoas não vão ter o entendimento do que está dizendo o livro de Apocalipse. Ele é muito real e muito jovem também. É muito contemporâneo para a nossa época aqui, está certo? Para que a gente possa entender o que João, naquela época, dois mil e poucos anos atrás, ele conseguiu ver o que estava acontecendo hoje em dia. Vamos continuar lendo para dar tempo? Jorge, você pode continuar lendo? Vamos lá. O 17. Não é isso? Não, 16. 16. 16, é. 16. Não mais terão fome, nem mais terão sede, nem o sol, nem o calor, e algum cairá, nenhum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro está no meio do trono e os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E o Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Olha que coisa maravilhosa. Ah, não? Rapaz, isso não tem preço, não, meu jovem. Isso é real. E o melhor de tudo, isso é real. Olha, quantos anos faz que você aceitou o evangelho na sua vida? Eu conheci o evangelho com 16 anos de idade, eu estou com 54 anos de idade. Eu lhe conheci aquele rapazinho charmoso, que tinha até cabelo, né? Que tinha até cabelo, você não tinha cabelo, você tinha cabelo, lembro que você tinha cabelo, né? Tinha cabelo, bastante. Mas aí a gente proseava, eu novinho, você novinho. Eu 23 anos, na época que eu lhe conheci, eu tinha 23 anos, você tinha 20 e quanto? 22, 21? Eu acho que, não sei, não lembro a idade exata que nós tínhamos, né? Mais ou menos a minha diferença para você é dois anos. Mas daquela época até agora, nós temos lutado e passado por provações. E não é poucas, são grandes provações. Certo? Temos deixado muitas coisas de lado pelo evangelho de Cristo em nossas vidas. E aí, por isso, que no final de tudo é que vem a vitória. não mais terão fome nem mais terão sede nem o sol nem o calor algum cairá sobre ele. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Meu amigo, por mais que nós recebemos nossas bênçãos aqui na Terra hoje, mas nós passamos por provações difíceis. Você até perguntou, quem não já passou por provações? Não é verdade? quem não já passou por problemas difíceis em suas vidas? Nós passamos por desafios todo dia. Mas precisamos vencer todas as batalhas porque o Salvador vai enxugar nossos olhos e todas as nossas lágrimas. Então, isso aí foi uma promessa que João, o amado, porque eu sempre refrizo isso aí, ele preso na ilha de Pátimos. Acho que nenhum de nós que estamos aqui hoje assistindo e vamos assistir esse estudo de Apocalipse, foi preso na vida. E eu acho que não é uma coisa muito boa, não. você está preso num espaço muito pequeno, sem nenhum conforto e você tem o privilégio de ver tudo aquilo lá. E João amado, ele recebeu essa promessa que Cristo irá nos guiar para fontes da água da vida e enxugará todas as nossas lágrimas que, porventura, iremos ter transcorrer da nossa vida especificamente. Sabe por que eu comparo o João, o amado? Sim. Com o próprio Salvador. Se o Salvador não quisesse, ele não tinha sido crucificado, não tinha espiado pelos nossos pecados, mas aí ia ficar tudo vazio. João, ele recebeu uma promessa do Salvador para não morrer. Ele não passou, ele não morreu. Ele ainda está aqui na Terra. Não é verdade? Que é outro dogma que nós estudamos em aulas passadas, tá, gente? Positivo. Então, resultado. Ele, se ele quisesse, também não teria sido preso, ou seja, isolado lá naquela ilha. Não tinha sido, porque ele tinha poder para isso. Mas, para ele fazer tudo isso, ele precisava passar por essas tribulações. Não é verdade? Para não ensinar. e era a missão dele aqui na Terra. Ele já tinha sido, antes dele nascer, ele já tinha outra doutrina também do Evangelho. Ele já tinha sido predestinado a essa missão. Ele já é um precursor de alguma coisa também, João, o amado. Vamos começar agora. Aí o negócio começa a esquentar, sabe, Jorge? Porque vamos começar a abrir agora o sétimo selo. E o sétimo selo fala de todas as coisas que acontecerão antes da vinda do Salvador. E as pessoas que estiverem, segundo o livro de Apocalipse, estiverem vestindo suas vestes brancas, realmente elas não terão tantas dificuldades como as pessoas que estiverem no mundão. Então, versículo 8 a partir do versículo 1. Meu amigo, pode ler? E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Você sabe que essa meia hora não é meia hora para a gente, não, tá? É um silêncio e tanto, viu? Em média os 500. Em vírus. e viu os sete anjos que estavam diante de Deus e foram lindados sete trombetas. Esse significado das trombetas, trombetas serve para quê? Na época da guerra da antiguidade, servia para alertar a guerra, servia para anunciar a vinda da chegada de um rei, coisa desse tipo. Então, por isso que eles usavam trombetas, é simbólico isso aí, gente. Pode continuar, Jorge, desculpa. James, é um simbolismo que nós vamos ouvir. Não é verdade? E na realidade, algumas coisas a gente já está ouvindo, né? Isso aí a gente vai ouvir, não escapa não, viu? E veio outro anjo que pôs-se junto ao altar, tendo um encenário de ouro e folidade, muito incenso para o povo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Meu nobre, olha, você não imagina, nós não temos nem ideia da quantidade de orações que os justos conversam com o papai do céu diariamente pedindo clemência para enfrentar essa batalha que nós vivemos aqui na Terra. E isso está guardado, está selado, mas vai ser aberto, viu? Vamos para qual, para o quarto? Que diz aqui, como você acabou de ler, orações de todos os santos. Então, vocês acham que não tem pessoas santas? Existe pessoas santas hoje em dia? Claro que existe, gente. Tem muita gente que é santa hoje em dia, santa no sentido de guarda os mandamentos de Deus, é fiel às coisas de Deus, é fiel à sua família, no caso, aos seus filhos e por aí vai. Por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, todo mundo tem brincadeira com sogra, né? Gosta de ter a unha com a sogra, né? Minha sogra é isso, minha sogra é aquilo. E eu costumo dizer, por exemplo, se minha sogra não for para o céu, não sei quem vai não. entendeu? Porque ela vai ouvir isso aí, não é bajulando minha sogra não, mas ela é uma pessoa simplesmente formidável, que dedicou a sua vida inteira, sua família, aos seus filhos. Então, ela vai ter as oportunidades que ela merece e ela vai receber um bom galardão. E existem pessoas assim, eu vi suas mensagens na rede social, Jorge, a respeito do seu pai, né? Você mostrando lá seu pai e eu não sei em que tempo aconteceu aquilo lá, mas existem pessoas como o pai de Jorge, como a minha sogra, como minha própria mãe. 1994, né? Aquele episódio. E aquela entrevista ele já estava com 91 anos. Ele é de 1905. Diga aí. E assim, papai e mamãe viveram. Eu nunca vi meu pai, eu morei 21 anos com ele, eu nunca vi ele reclamar a vida. Ele só fazia sorrir e tratar a mamãe de minha filha e minha mãe e tratar ele de meu amor. Durante anos, foram 53 anos que ele disse pra mim naquele dia de lua de mel. Aí um cidadão agricultor criar 14 filhos sem reclamar a vida, imagina ele. o versículo agora, o versículo? Versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Meu amigo, é forte, viu? Então, se você está orando por alguém, orando pela pandemia, orando pelo nosso país, orando por algumas pessoas, eu acho que você não deve desistir, porque aqui está a resposta, tá? Pode ler, Jorge. Outra coisa, não existe coisa melhor do que você todos os dias conversar com o papai do céu pelo menos três vezes. Ele é nosso pai, nosso criador. O que eu tenho visto, James, para a gente tomar mais um tempinho aqui, é que muita gente, muita gente deixa de conversar com Deus, o nosso pai eterno, para ver televisão, para ir para a praia, para ir farrear, etc, etc, e deixa o seu sempre segundo plano. Agora, quando está precisando, na hora do aperreio, é que chamo por ele. Isso é uma verdade. Então, o versículo 5, é, o versículo 5 começa a esquentar as coisas, pessoal. Nós vamos entender, ele começa a dizer algumas coisas, além das orações dos justos que estão chegando até o céu, estão sendo guardados, Deus está ouvindo, seus anjos estão vindo, e no versículo 5, ele começa a dizer de fato o que vai acontecer na segunda vinda do Senhor. Ele é muito claro relacionado a isso aí. Tudo que está escrito aqui vai e está acontecendo, que diz assim, e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou na terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. isso de fato já está acontecendo, isso de fato irá acontecer antes da vinda do Senhor. Lá no capítulo 11, vou deixar você curioso, vocês que estão nos assistindo e vão nos assistir nas redes sociais, vá lá no capítulo 11 depois e veja o que é que vai acontecer bem antes, bem antes da vinda do Senhor a respeito das duas testemunhas. O que é que vai acontecer? Eu não vou deixar você curioso, viu? Mas deixa... Mas deixa... Diga aí, Jorge. Deixa eu só fazer um alerta aqui, o pessoal. É... A você que está sempre testemunhando de Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo, a você que está sempre buscando uma orientação divina na sua vida, parabéns, porque no dia da vinda do Senhor, depois do nosso testemunho ou do vosso testemunho, vem o testemunho dos terremotos que farão gemer a terra e em seu âmago o homem cairão sobre a terra e não poderão ficar de pé e vem também o testemunho da voz de trovões e da voz de relâmpagos e da voz de tempestades e da voz de ondas do mar arremessando-se além dos seus limites. meu nobre quanto mais você prega de Deus quanto mais você fala de Deus quanto mais você tem testemunho do nosso Pai Eterno melhor pra você porque o nosso testemunho não é quase nada na frente do testemunho dos trovões dos relâmpagos dos terremotos e dos das ondas do mar então todas essas coisas nós podemos ter certeza que estão acontecendo e irão acontecer nos Estados Unidos do Senhor então essa pandemia que nós estamos passando ainda é muito grave muito séria devemos ter todos os cuidados do mundo mas tudo isso está escrito e não é nada em relação ao que vai acontecer ainda agora quem deve temer vamos ler tem um versículo que nós lemos semana passada certo que é do capítulo anterior que diz assim que as pessoas que não estiverem propriamente o que diz é assim as pessoas que não estiverem procurando o Senhor procurando o Deus procurando o Cristo elas irão tentar encontrar lugares para se enterrar porque não terão coragem de encarar o Salvador no entanto as pessoas que estiverem se esforçando para guardar os mandamentos do Senhor elas terão alegria no seu coração então aqui nós estamos falando do que vai acontecer e o que já aconteceu e o que está acontecendo no capítulo 9 diz assim nós lemos a quarta ou no versículo 8 ainda que diz a quarta trombeta já lemos a terceira vamos ver a quarta agora o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol da lua e das estrelas para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse não brilhasse tanto o dia como também a noite então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz ai ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda hão de tocar então não precisa você ficar com receio porque isso se aplica a muitas pessoas que não querem nada a ver com Deus chega o final de semana essas pessoas não eu vejo uma coisa muito interessante essa época de pandemia eu vejo todo mundo todo mundo não não posso generalizar mas muitas pessoas falam de vacina de vacina de vacina de vacina mas eu ouço poucas pessoas falarem de Deus a proteção de Deus quantos de nós quando vamos nos alimentar a gente lembra que Deus existe fazer uma oração antes de comer quantos da gente antes de sair de casa pede proteção a Deus que Deus nos proteja de todos esses malos que estão acontecendo pessoas da mais poder a vacina do que a oração às vezes e esquece do poder maior que é o poder de Deus que Deus ele pode resolver todas as coisas então vamos começar a ler agora a quinta trombeta pode começar a ler versículo 9 ao capítulo 9 e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida vida no mar e perdeu-se a terça parte das nauas e o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu na terça parte dos rios e nas fontes das águas e o nome da estrela era absinto e a terça parte das águas tornou-se em absinto e muitos homens morreram nas águas porque se tornaram amargas então são sinais da segunda vinda do que fato vai acontecer tá gente é pra vocês não ficarem preocupados só pra entender que certas coisas que vão acontecer na humanidade está escrito tá é profetizado pelo Senhor e no capítulo 9 a partir do versículo 1 diz assim o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo e ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça da grande fornalha com a fumaceira saindo do poço escureceu do sol e o ar também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi lhe dado poder como que tem escorpiões da terra e foi lhe dito que não se cansasse dando a vera terra nem a qualquer coisa verde nem a árvore alguma tão somente aos homens que não tem o selo de Deus na sua fronte então aqui ele deixa bem claro quem é que deve se preocupar com todas essas pragas que irão acontecer na humanidade são as pessoas que não tem o selo que selo é esse nós já lemos em capítulos passados que são aquelas pessoas que vão procurar se santificar perante Deus por isso não podemos achar que nós mesmos não temos jeito certo quem não tem um jeito é o inimigo de Deus mas pra Deus tudo é possível e nós devemos procurar o máximo que esse selo que é o selo que dá o direito de receber a vestidura branca como o Jorge disse no início eu coloquei esse templo aqui no fundo foi proposital que esse esse templo se vocês forem perceber com jeitinho lá em cima do templo certo lá em cima se vocês olharem com cuidado vocês vão ver um anjo com uma trombeta não sei se deu pra vocês perceberem ele tem um anjozinho lá em cima esse anjo ele tem uma trombeta ele está anunciando para a humanidade o que deve de fato ser feito pra que as pessoas possam realmente atentar para os anjos de Deus e foi por isso que eu coloquei lá e as pessoas que procuram frequentar os templos elas têm por obrigatoriedade se vestirem de branco esse é um simbolismo da pureza e isso aqui está escrito em Apocalipse não foi criado do nada está escrito em Apocalipse Jorge você pode ler a partir do eu li até o 4 pode ler a partir do 5 capítulo 9 ok e foi permitido não que os matasse mas que por 5 meses os atormentassem e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem é um pouco doloroso não é isso? e naqueles dias os homens sim pode continuar por favor e naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão e desejarão morrer e a morte fugirá deles é desesperador viu? a aparência dos gafanhotos era semelhante ao do cavalo aparelhados para a guerra e sobre a sua cabeça havia como coroa semelhante ao ouro e o seu rosto é como o rosto de um homem isso vai acontecer isso é real isso é real isso antes da segunda vinda do senhor isso é real isso aí é a quinta trombeta ele está dizendo que todas essas coisas antes da segunda vinda de Cristo irão de fato acontecer e João o amado ele teve o privilégio de ver essas coisas para que ele pudesse escrever e nós pudéssemos ter hoje em dia acesso a essas escrituras e pudéssemos entender o que está acontecendo à nossa volta não foi nada que não tenha sido escrito tudo isso foi escrito lá no livro de apocalipse João amado teve o privilégio de ver e nós podemos ler isso no conforto da nossa casa e procurar entender em espírito de oração o que realmente o significado indicado a palavra dessa daí e quem pode nos revelar isso aí é o espírito de Deus ele nos mostra todas as coisas que nós precisamos saber Cristo ele diz batei servos abertos se nós acreditarmos nessas coisas vamos ler se a joelha pergunta o significado dessas coisas se tem a ver com a pandemia que estamos passando hoje em dia e com todas essas mazelas que aparecerão antes da segunda vida de Cristo eu gostaria de agradecer aqui ao meu amigo Blendo Silva nós temos nossa amiga aqui Almir Tomás nós temos a irmã Linda mais uma vez está aqui conosco e assim sou muito grato por vocês estarem acompanhando a cada dia que passa nosso programa ele cresce o alcance se torna maior mais pessoas estão sendo alcançadas estão ouvindo os comentários meus e do meu grande amigo Jorge que eu tenho muito carinho por ele ô ô ô ô ô Manda um abraço aí pra Almir viu Almir Jorge ele tá ali ouvindo ele tá ali ouvindo certo ele tá ali ouvindo Almir Jorge tá mandando um abração apesar que você acabou de ouvir aí e assim eu recebi uma missão Jorge e eu vou citar essa missão aqui vou pegar o celular pessoal porque eu vou citar essa missão aqui agora e um amigo posso dizer amigo que eu não conheço pessoalmente ele conseguiu meu contato certo e desse contato que ele conseguiu ele disse o nome dele é Blênio né ele está aqui conosco Blendo Blendo Silva ele está morando na outra cidade e a mãe dele morava aqui há algum tempo e ele se mudava pra outra cidade se não me falha a memória foi Brasília você me confirma aí Blendo você é Brasília mesmo tá eu vim James Oi e ele disse o seguinte ele quer localizar os parentes da mãe dele certo o nome da mãe dele ou melhor o nome do tio dele é Luiz eu vou depois compartilhar aqui nas redes sociais a revenda e o nome do padrasto eita padrasto dele é Francisco conhecido como Chico e o nome do do irmão dela é Ricardo Leite da Silva e o nome da mãe dele que está tentando encontrar os parentes chama-se Rosemary Leite da Silva então eles moraram ali perto do colégio de Colomero perto ali do trem de Parnamirim se alguém for nos ouvir posteriormente ou agora souber a respeito dessas pessoas por favor entre em contato conosco e nós vamos dar um jeito de conseguir achar os familiares de Blendo Silva tá então eu vou passar aqui para minha parte técnica aqui ver se eles conseguem compartilhar essas fotos se ele conseguir a gente vai colocar aqui essas fotos se for a gente coloca essas fotos posteriormente nas redes sociais para a gente achar a família de Dona Rosemary Leite da Silva que morava quando saiu daqui bem jovem ali próximo no Corrolério Homero da linha do trem e no Jardim Planalto em Parnamirim eu vou passar aqui para a parte técnica se for possível a gente compartilha hoje essas imagens se não for posteriormente nós compartilhamos essa imagem Jorge eu acho que caiu a internet dele tá mas aí eu acho que de vez quando acontece com a internet dele logo logo ele está de volta tá bom então nós estamos praticamente chegando ao final de mais um programa nosso pronto vai ser para as redes sociais nós vamos compartilhar e que rede social é essa? redes sociais do portal online Parnamirim portal online Parnamirim agora em breve será rádio tv site de notícias para que você possa nos acompanhar para você nos acompanhar coloca arroba portal Parnapop se quiser acessar nosso site www portal online Parnamirim .com .br vocês vão ver os patrocínios aí na tela rede mais supermercado seu bom vizinho aqui em Parnamirim no centro de Parnamirim tem os melhores preços qualidade dos produtos e temos também samburá se for no seu mercado comprar compra os produtos da samburá e são produtos excelentes certo? que é pizza lasanha são comidas rápidas é o fast food né? você vai lá e faz rapidinho em casa para comer com sua família é uma ótima pedida para o dia das mães e gostaria de aproveitar a oportunidade que hoje é sexta-feira antes do dia das mães que é domingo agora o segundo domingo de cada ano e no mês de maio é o dia das mães tem uma mãe especial que é Maria Lúcia da Silva Freitas que é a mãe dos meus três filhos e eu gostaria aqui em público desejar a ela é um feliz dia das mães antecipado e como diz meu menininho pequeno de quatro anos Benjamin é a mãe que ele ama certo? a melhor mãe do mundo então parabéns pelo seu dia Lúcia Freitas que é a mãe dos meus queridos filhos então muito obrigado pela participação de todos vocês hoje irmã Arlinda é Arlinda né? vamos colocar aqui os comentários que eu possa ver por favor vamos lá Arlinda Bruno Silva Almir Lúcia Freitas Lourdes da Silva e Blenio colocou aqui muito obrigado ao portal online Parnamirim vocês estão vão receber muitas bênçãos obrigado Blenio por nosso alcance nós vamos colocar e vamos atrás dos seus familiares tá? pode ter certeza é do sua tia no caso que é a família da sua mãe então o que puder ser feito eu conheço o local vamos atrás vamos procurar saber onde é que moram os seus tios e os irmãos da sua mãe tá bom? então muito obrigado pela participação de todos muito obrigado aos nossos anunciantes Rede Mais Supermercado que é um senhor supermercado aqui no centro serve bem então quer comida boa comida no preço boa localização no supermercado no centro Parnamirim procure o Rede Mais Supermercado Supermercado nós temos uma programação excelente durante a semana e nós vamos colocar nas redes sociais toda a nossa programação para que você possa nos acompanhar então até sexta-feira que vem nós estaremos juntos novamente com Apocalipse na quarta-feira nós iremos estar entrevistando a personalidade de nossa cidade e durante a semana vocês terão muitas novidades do que vamos verificar acompanhar para que você possa ter acesso a informações de nossa cidade querida cidade de Parnamirim então boa noite a todos e até quarta e sexta-feira próxima boa noite